Que alegria, amados, muito, muito grande. Nós vamos continuar com algumas considerações sobre o perdão, como falamos a semana passada. De pronto, gostaria de fazer uma pequena correção. A semana passada disse uma frase para explicar a benignidade de Deus e falei, Deus não espera, não faz a atitude dele de fazer, não tem nenhuma expectativa com que o homem venha a fazer. Quero só acrescentar e corrigir que a expectativa de Deus na atitude do homem não muda o seu caráter. Mesmo Deus tendo alguma expectativa que o homem corresponda ou responda àquilo que ele propõe, Deus continua sendo bom e isso também não anula a responsabilidade e as consequências das atitudes do ser humano. Fazendo esta correção, eu gostaria de fazer algumas considerações importantes nesse momento. Primeiro, continuo na atitude de um discípulo, não como um mestre, mas como um aprendiz, dizendo o que Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso mestre e o nosso ensinador, especialmente num tema tão profundo como este. É importante também dizer de pronto que fazer o bem, ter uma atitude de bondade, a quem tem uma atitude de bondade conosco, é humano. Fazer o mal a quem nos faz o bem, é maligno. Mas fazer o bem a quem nos faz o mal, é divino. Por isso, somos participantes da natureza divina. O Senhor nos chama, não há vida protocolar ou religiosa. Ele nos chama a uma vida dentro da vida dele, ele em nós, e nós nele. Quando falei a semana passada sobre a minha experiência com o texto de Mateus 18, na vida do meu pai, foi uma saudável, agradável lembrança do amor de Deus. E destacamos a semana passada que todo perdoador tem um débito. Ele, todo perdoado, tem um débito de perdoar. E hoje nós vamos começar com o texto de Tiago 3, versículo 13 ao versículo 18. E quem entre vós, sábio e inteligente, mostre imacidão de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade, essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, há e a confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, na do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Gente, a grandiosidade de um coração perdoador. Esse texto deixa claro que essa sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é moderada, ela é cheia de bons frutos e a nossa atitude vai demonstrar a grandeza e a espiritualidade que temos. Nossas atitudes expressam o que temos dentro de humildade, de verdade e o que temos em relação ao perdão aos nossos semelhantes. Existem possibilidades dos nossos corações ficarem endurecidos e travados para o perdão. É um pai que nos abandonou, como contei, foi abandonado por alguém. É uma traição, é um filho que decepcionou, é algo que pensávamos merecer e o sentimento de revolta, vingança, é uma prisão. São cárceres na nossa alma. Precisamos de uma atitude de remissão para com o próximo. Nós falamos de redenção, a semana passada, redenção e remissão. Falamos de redenção, daquela ação perdoadora e daquele sacrifício vicário de Cristo por nós. Mas falamos da nossa necessidade diária de chegarmos ao Senhor. E ele disse, quando ele nos ensinou a orar, ele disse, Deus perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos levedores. No capítulo 11, versículo 25 de Marcos, está claro, quando vocês estiverem orando, perdoem, porque a oração, ela tem uma reconciliação dupla. nos reconciliamos com Deus através da oração e nos reconciliamos com o nosso próximo. Ali resolvemos com Deus e ali resolvemos com o nosso próximo. Precisamos dessa atitude de remissão para com o nosso semelhante. Em Mateus 18, especificamente no versículo 21 e o 22, o Senhor é questionado até quantas vezes devemos perdoar? Então, Pedro, aproximando-se, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas setenta vezes sete. Essa é a atitude de remissão que devemos ter com o nosso próximo. Até sete? Não. Sempre que precisar, quando precisar, e já devemos ter num coração disposto a isto, este é um compromisso nosso com Deus, com nosso Pai, este é um compromisso nosso com o perdoado. Algumas características, algumas pessoas fizeram algumas perguntas e vou tentando, nós vamos tentar responder algumas delas aqui, algumas pessoas questionaram, bom, será que eu perdoei? Porque, às vezes, eu tenho dúvida, porque não quero muita aproximação, muitas vezes o meu sentimento não é muito de acolhimento. Eu gostaria que analisássemos alguns pontos. Primeiro, vamos analisar que, ao perdoar, não devemos levantar mais aquele assunto como acusação diante do agressor. Sabe, algumas pessoas perdoam, dizem que já perdoaram, mas sempre que estão diante do agressor, daquela pessoa que te feriu, ele faz lembranças que são acusatórias. nós temos que nos livrar deste peso. É importante, Marcos, na semana passada, ele disse, olha, eu não sabia deste caso de Eliseu. E eu fiquei pensando, graças a Deus, eu não tinha necessidade de falar que aquele meu pai, ele havia nos abandonado, nos deixado ao limite da fome, ele havia nos esquecido e que, em dado momento, eu precisei resolver um problema. Ele ficou tão resolvido que eu já não me lembrava mais. É muito importante que, ao chegarmos diante do agressor ou da pessoa que nos machucou, não vamos trazer de volta o assunto. É importante analisarmos que, quando perdoamos, não levantar o assunto com outras pessoas, gerando maledicência, maculando o coração de pessoas. Se seu coração ainda está ressentido, o seu perdão não está pleno. Se você tem necessidade de comunicar a agressão sofrida a outras pessoas, se isso te traz dor, é possível que o seu coração ainda não está livre. Um outro elemento, não remoer esse assunto na sua mente. Há uma necessidade de termos uma mente saudável. Então, parem de remoer esse assunto na sua mente. Se vitimizando, ah, fizeram isso comigo, eu não merecia, eu deveria receber algo melhor. Esse tipo de remoer, às vezes, somos animais que rumina e ruminamos dores. Muitas vezes, não deixamos que a ferida sare, que o Espírito santo tire. Vamos lutar com a nossa mente para não ficarmos remoendo dores. Nós temos muitas cicatrizes, mas não ferida aberta. Os filhos da cruz têm cicatrizes, mas os filhos da cruz não têm feridas abertas. Esse é um elemento de cura para nós. O outro elemento, estou falando de quatro pontinhos e características que devemos nos avaliar quanto se perdoamos ou não. Esse elemento, como eu falei na semana passada, é um elemento que exige ação. Abençoar. Depois de termos o nosso coração liberto, precisamos abrir a nossa boca e abençoar. Não amaldiçoe, não diga palavras pejorativas, não fale mal, treine a sua boca a falar da parte de Deus, a falar como um discípulo de Jesus. Busque, então, ter um coração perdoador. Esqueça, tire os sentimentos negativos e substitua os sentimentos negativos por sentimentos positivos, porque somente tirar os sentimentos negativos é uma parte, é uma parte desse processo. A decepção é proporcional à expectativa e, às vezes, nós temos uma expectativa muito grande. Isso gera ressentimentos, cobrança, mágoa, vingança e assassinato. E o assassinato que nós falamos na semana passada, que está em João, em 1 João, ele está dizendo claramente, se você não ama seu irmão, você é um assassino. Não ter essa expectativa, Jesus, Jesus era muito claro. Eu acho que dois pontos poderíamos fazer de contraste no comportamento de Jesus. Primeiro em João 2, 23 a 25. Não ter expectativa. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho ao respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. É muito importante entender que o perdão não é uma crise de ingenuidade, é uma obediência à palavra de Deus, é uma atitude inteligente, é inteligência emocional, é o perdoador que fica livre, o perdoador é o mais abençoado em tudo isso, você tem um coração livre, você vai envelhecer em paz, você vai envelhecer sem problemas, você vai ter relacionamento com as pessoas, mesmo sabendo que elas podem e são capazes de repetir erros. mas você não vai viver uma vida com a arma na mão se defendendo, é melhor você ser traído do que você viver na defesa. Relaxe, o evangelho é libertador, o senhor estende as suas mãos para nos libertar, tire do seu coração o peso de achar que você vai se defender, se defender de uma traição, se defender de um amigo, você não vai se defender, você vai viver em paz. Isso traz saúde emocional, não cobre nada de ninguém. E um outro texto que estávamos pensando mais cedo que é Jeremias 17, 5, vou fazer um pequeno contraste nesse texto, Jesus não se confiava a eles, em João 2. Em Jeremias 17, 5, está escrito assim, maldito é o homem que se confia no homem e faz da força do homem o seu braço. Mas bendito é o varão que confia no senhor e tem o senhor como a sua força. Eu penso que todos nós já ouvimos falar desse texto sempre na primeira parte do texto. É uma correção que devemos fazer muito bem pontual nas escrituras. A Bíblia não diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Não diz que nós não temos que confiar nas pessoas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que maldito é o homem que confia em si mesmo, que faz da força do homem em seu braço. Vamos tirar do nosso coração aquela atitude de defesa, uma atitude vitimista de defesa que gera relacionamentos doentes. Ele não está dizendo você não pode confiar no seu irmão. Também não está dizendo que o seu irmão não pode te decepcionar. As duas coisas podem acontecer. A quem nós confiamos nos decepcionar, mas nós não vamos viver com arma e empunho tentando nos defender. Essa não é uma vida cristã saudável. Cristãos vivem saudáveis. são pessoas saudáveis emocionalmente. E não cobre nada de ninguém. Não cobre das pessoas que elas atendam a expectativas da nossa cabeça. Seja benigno. Não prenda pessoas. não vamos prender pessoas a nós. Aqui eu quero contar algo que todo mundo já conhece. Todos nós já conhecemos. A história de José. Aliás, eu chego à conclusão que se José soubesse o caminho, ele teria desistido do seu destino. Ele tinha uns sonhos e via sol, lua se inclinando para ele. Os sonhos dele quase que diziam o nome das pessoas. Era muito interessante. Mas José não sabia o caminho para esse destino. O destino era este, mas o caminho era doloroso. Ele seria vendido, vendido por um preço barato, porque foi vendido, para ser vendido mais rápido, foi vendido como um escravo doente. Ele foi preso, foi traído e sofreu horrores numa prisão por causa da mulher de Potifar, traído pelos seus irmãos, vendido duas vezes. Eu acho interessante que depois que ele pensa que vai sair quando ele resolve o problema daqueles sonhos do copeiro e do padeiro, ele pensa que vai sair, ele passa mais dois anos na prisão, eu estou falando de mais dois anos na prisão. Agora, veja que atitude de um coração perdoador. Veja aqui em Gênesis capítulo cinquenta, é muito interessante pensarmos nesse texto, não sei se Jean tem esse texto aí prontinho, vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, o que te fizeram mal, agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos seus servos, dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, pois, teus servos, respondeu José, não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, não tem mais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. Olha, gente, essa atitude de José é tremenda, fantástica. Os seus irmãos estavam amedrontados, todo o mal que fizeram, com certeza, qualquer um de nós seríamos tentados a ter um coração vingativo. Bom, agora, Deus entregou eles na minha mão, agora eu posso dar uma pressãozinha neles, agora eles vão ver como é bom. Não, o coração de José estava resolvido, era um homem resolvido. E eles, por acaso, eu sou Deus? Por acaso, vocês estão me confundindo com Deus? Esta vingança não me pertence, isso não é meu. Depois, ele conseguia entender que todo o mal que tentaram contra ele foi transformado em bênção. Quanta bênção o Senhor transforma em todos os sofrimentos que passamos. Quanta coisa maravilhosa, como é bom ter um coração perdoador. Então, mantenha expectativa, não gerem em seu coração uma defesa e não vivas em em defesa, não viva se defendendo, não cobre nada nada de ninguém, seja benigno. Essa foi uma lição fantástica de José. Aproveite e eu sugiro que estudem essa vida deste homem. É fantástico. Liberte as pessoas que te fizeram mal. E Jesus fez isto muitas vezes, inclusive nos seus últimos momentos. Liberte as pessoas que te fizeram mal. Ele fez isso com Pedro, quando, no reencontro de Pedro, depois de tê-lo negado, foi claramente a atitude de Jesus. Jesus não cobrou nada, Jesus não tinha nada a comprar, Jesus tinha uma atitude de perdão e isto gerou grande, mas grande peso de arrependimento ao coração de Pedro, grande peso. A atitude de Jesus gerou com certeza uma atitude de constrangimento. Busque uma vida de pacificador. Não fique a favor de um em detrimento do outro. Não se amargure, seja um pacificador, seja um promotor da paz e assim seremos conhecidos como filhos de Deus. Queremos ter uma vida saudável, um coração saudável, uma alma liberta. Queremos viver uma vida sem prisões. Somos livres e somos livres para perdoar. Que Deus nos abençoe. Exatamente. Nós vamos fazer as mesmas perguntas, amados, que fizemos na semana passada. São as perguntas para considerar atentamente. São quatro perguntas. A primeira pergunta é por que devemos perdoar sempre? A segunda pergunta é quantas vezes devemos perdoar uma pessoa? E a terceira é como somos beneficiados ao perdoar? E a quarta e última é quais as consequências de não perdoar? Use essas perguntas para compartilhar com seus companheiros, discipuladores, nas juntas e ligamentos, na sua própria meditação. Que Deus nos abençoe. para o Amém.